Bomte da Balaca Você sabe quem sou de onde? Sou a patroa do bonde Com tantos plaquetes, sim, dentro de um ciclo em Você sabe quem sou de onde? Sou a patroa do bonde Com tantos plaquetes, sim, dentro de um ciclo em Fim de semana me convida, eu vou por brega com as amigas Solpe, blush, melicinha, de sainha bem curtinha Chego chamando a atenção, gasto sem dó nem piedade Primeira dama do bonde, tem vida de magestade Sou patroa, eu sou chique, sou rica e poderosa Onde eu passo, eu paro tudo, mas tem mesa pra gastar Dinheiro, roupa, de grife, joia e carro importado Primeira dama do bonde, tem vida de magestade Vida de patroa, eu tô rindo à toa De orneste, mil e sem, vem que vem que vem que tem Carona de citroa, em champanhe, uísque, red bull Ai que vida boa, é ter vida de patroa Vida de patroa, eu tô rindo à toa De orneste, mil e sem, vem que vem que vem que tem Carona de citroa, em champanhe, uísque, red bull Ai que vida boa, é ter vida de patroa Esse é o bonde da balaca O bonde que chegou pra ficar Fim de semana me convida, eu vou pro brega com as amigas Solpe, blush, melicinha, de sainha, bem curtinha Chego sumando a atenção, gasto sem dó nem piedade Primeira dama do bonde, tem vida de magestade Sou patroa, eu sou chique, sou rica e poderosa Onde eu passo, eu paro tudo, mas tem mesa pra gastar Dinheiro, roupa, de grife, joia e carro importado Primeira dama do bonde, tem vida de magestade Vida de patroa, eu tô rindo à toa De orneste, mil e sem, vem que vem que vem que tem Carona de citroa, em champanhe, uísque, red bull Ai que vida boa, é ter vida de patroa Vida de patroa, eu tô rindo à toa De orneste, mil e sem, vem que vem que vem que tem Carona de citroa, em champanhe, uísque, red bull Ai que vida boa, é ter vida de patroa Vida de patroa, eu tô rindo à toa De orneste, mil e sem, vem que vem que vem que tem Carona de citroa, em champanhe, uísque, red bull Ai que vida boa, é ter vida de patroa Vida de patroa, eu tô rindo à toa Vem que vem que vem que tem Carona do enceito em champanhe o whisky e rético Ai que vida boa é ter vida de pasto Longe da balaca